Aí a polícia colou lá E deu mó bafafá essa porra Pegaram os gigolosos? Levaram tudo pra delegacia Ficava até 3 horas da manhã, mano E foi lá que ele conheceu a esposa dele, você acredita? Na delegacia, sério, mano A ex dele, sua ex, né? Mentira, mentira Nossa, os caras estavam tudo de coelhinho Ele é o próximo a vir aqui pra contar essa história Ai meu filho, não vou te cobrar de você contar essa história aí, mano Os caras estavam tudo de coelhinho, depois você termina Os caras estavam tudo de coelhinho, os caras Os policiais falaram, mano, você tá de sacanagem Você tá falando sério da parte do coelhinho? Não, do coelhinho não Ah tá Mas eles estavam com faixa A parte do coelhinho não, né? Só a parte do coelhinho que você tá zoando Só a parte do coelhinho Mas os moleques faziam uma grana Não, o importante é isso É contar Você acha que eles estão onde eles estão à toa? É Aí eu cheguei lá na estação, mano Aí eu tava ganhando de 1 a 0 E o segundo, tava sendo o meu segundo round Aí o KT falei assim Puta, como é que eu falei pro moleque? Eu lembro do moleque que era cap, né? Era cap Aí o KT falei assim Eu não sei o que O reverso é hilário Homem igual você Eu já peguei vários Só que eu ia falar Eu já bati em vários, tá ligado? Aí eu falei Já peguei vários Já peguei Aí na hora que eu continuei rimando assim Eu já me dei um delayzinho Aí eu olhei pro lado assim Pra ver se os caras tinham visto as moleque Eu falei Caralho Aí o caralho E uma porra Vão se fuder É rima, pô Seu fila da porra Levantou tudo por trás Aí foi pro terceiro round Já foi abalado, tá ligado? Por causa dessa brecha Eu tava ganhando o segundo de lavada, mano De lavada Caralho O mano já aproveitou a minha brecha Quando jogou contra mim Como você vai aloprar o mano, tá ligado? Aí você perdeu essa batalha? Perdi de lavada Caralho, sério? Só por causa de um bagulho Tipo, uma brecha que você deu Só que aí lembra você Lembra você da entrega da rima, da punch? Eu não entreguei uma brecha pro mano Então já fragilizou todo mundo Os mano já ficou neutro Tipo, eu dei uma brecha A galera quer saber se ele vai me aloprar Na hora que ele soltar Aí vão contagiar aquele pessoal Que já viu que eu já deu uma brecha Aí foi o que ele fez Ele usou aquilo que eu falei agora A malandragemagem da rima Aí ele já foi com aquela cara de sarcástico dele De vagabundo assim, aloprando A galera já quer ver A galera já viu Tá ligado como é que é criança, né mano? Criança quando vê o doce A galera já quer ver o sangue Aí ele fazendo aquela cara Já fica assim, faltou o garfo, né? Aí ele soltou Toma! Aí eu já falei, vixi, perdi Aí eu falei, vai dar terceiro Na hora que terminou os caras Terceiro Deu terceiro, pá Injusto Porque eu mandei a brecha na minha terceira volta E ele mandou a punch dele com duas voltas Tá ligado? Então pode ter pensado também As punch lá, né? Às vezes a entrega, né Fél? Porque eu entreguei três E essa aqui, às vezes, não foi Mais contundente que essas duas Tá ligado? É, meu Fifio É isso que eu ia falar Porque, por exemplo, às vezes Não, eu achei justo Porque eu mandei mais Isso que eu ia falar É esse bagulho da rima aí, ó Eu já vi isso acontecer Eu sou ligo de rima Mas eu já vi, por exemplo Um cara, às vezes, tipo Tava batalha, certo? Aí, tipo Aconteceu isso aí Aí um cara Rimou pra porra Fez mó rima da hora Aí esse cara aqui Só pegou uma brecha Mandou uma rima da brecha E o resto Ele não rimou nada com nada Ninguém nem ouviu o que ele falou Porque o pessoal tava gritando, tá ligado? Tipo, não tava nem ouvindo O cara tava Ele só falou, tipo Ah, não vem falar de mim, não Você se diverte com o seu vibrador Não sei o que, tá ligado? Por que você pensou nisso, primeiro? Porque, tipo Vai aloprar A pessoa vai ficar Nossa É, de vibrador O pessoal vai ficar mais louco Aí, tipo Aí Se liga, se liga Mas você entendeu Tipo, o que eu falei Tipo, às vezes E aí já aconteceu De eu ver o cara ganhando Mas o cara Mas esse cara nem Deu nem pra ouvir O que ele rimou Só deu pra ouvir, tipo Aí não tem ninguém Não, mas esse cara aqui Não, tem gente que leva Tem gente, tem MC Que leva pessoal pra torcer, mano Leva torcida Tipo o Pokémonzinho, sabe? Um monte de otário Aham Vai tudo lá Aí o cara rima Porra rima o cara Ah, mas aí perde a graça Mas, mano Mas aí que dá polêmica Nas batalhas, cara Sai treta Sai discussão Tá ligado? Ah, então aí legal Então aí dá graça Então aí dá graça O mano, não Eu tô mentindo Rafael, fala o cara Que admite que levou Mesmo ele ter levado Não, o cara levou o panelo E admitiu Nunca nenhum Aí, ó Nunca nenhum Ninguém nunca admitiu Você entendeu? Nenhum MC nunca levou Ninguém nunca admitiu, parça Ah, não vai admitir O cara chega no mal banca, tá ligado? Aham Você vai cantar a musiquinha Ah não, eu vim sozinho E esses 10 caras aí com você Ué, sei lá Vieram aí Mas seus amigos de infância Ah, coincidência Coincidência Eu não chamei ninguém Poxa, mas cara Tá com a sua camiseta Sei lá Onde eles roubaram essa camiseta Deve ser na galeria do rock Aí, ó Cara, vai com você, velho Vai com você, meu vagabundo Entendi, Fifi E aí dá Por exemplo, você já viu alguma vez De alguém sair na mão? Mano Peraí O Christian mexeu na bombeta do Nunes Mexeu? Rimando Mexeu na do Nunes Tocou? É, aí não Tentou tirar Aí o Nunes segurou Ah, mas aí tá tirando Aí o Nunes rimou Mas não pode encostar, né? Não, parça Eu falei pro seu contexto, mano Porque às vezes o cara Às vezes você tá encostando em mim Eu tô levando na moral Você também Não Às vezes, mano Acontece, mano Não, comigo não rola essa brincadeira De encostar Aí ele tirou de novo Rola com você, Fifi É foda, né? Aí ele rimou e tirou Porra Mandar aqui, ó Você é louco Como é que é que você faz de novo, essa porra aí? Tá vendo? E aí, caralho Você gostou? Lógico, mano Vai, caralho Fala sério Vai O cara foi mexendo a bombeta Aí mexeu de novo, assim Aí o Nunes respondeu Rimando a Loprano Falou Se você mexer na bombeta Eu vou te dar um pau Só que a Tentou, né? Falou que Ah, não vai bater, né, mano? Aí o Christian tirou Aí ele segurou de novo Já fechou a cara pro Christian Aí o Christian falou assim Não sei, aqui a rima não convém Tá, a poeira da rima Se quiser vir na mão Pode vir também Na hora que ele terminou Também Veio uma aburdoada Bem no maçã aqui, ó Pau Mentira Eu falei Tá, porra Tá aburdoada da miséria, cuzão Mas, tipo O moleque que falou isso Ele não rimou Chamando pra briga, né? Não, ele falou Que se ele relar, mano, de novo Ele vai dar o pau nele Aí o Christian aproveitou Que o moleque tava perdendo a linha Falou assim Lembra a malandrada? Aham Aí ele falou assim Não sei o que A rima não convém Tá, põe na rima Se quiser vir na mão Pode vir também Aí virou pra plateia Pra falar assim A plateia e veio Paf Arremesso de óculos Na hora o óculos voou, mano E a câmera lenta Fica bonita No óculos voando, né? Fica, 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 fica Dá uma voada, tipo Meio que No mesmo Naip do soco, assim, né? Nossa, muito louco, né, mano? É, dá hora Aí o Moitater subiu no pau Começou a dar de louco Vão embora! Vão embora! O que tomou o soco? Não, o Moitater Ele tava apresentando, tá ligado? Ah, o que tava apresentando Começou a mandar o moleque embora Os dois! Vão embora os dois! Eu falei Olha os caras perturbados, mano Ficou o silêncio, né? Eu vi que você olhou Aí você parou Aí eu falei Você deram a agressividade Pegando a mangueira Hein, Fifio? E aí, esse dia, por exemplo Da agressão aí e tal Aí, o que que deu no final? Tirou os dois do palco? Os dois perdeu? Aí desclassificou os dois, tá ligado? Porra, mas o outro aqui Não deu o soco Só chamou Ah, mano Mas assim É que na hora é foda O contexto, tipo assim Qual que os caras Os dois tava se provocando Um tava Já tava ponhando a mão no cara O cara não gostou Então você já tem que elevar Tá ligado? Tem MC que já é mais Já é mais truculento Em questão de mão O cara já fecha o olho Fala junto Fala junto Na hora da rima Já fala junto Você rima O cara fala Mano, na moral Rima não Chegou a coisa boa Cachorro magro É pizza infinita Chegou a pizza infinita Continua aí Conclui aí Que a gente vai falar da pizza Conclui aí Caralho Senão você não vai conseguir falar Olha aqui Tá cheiroso, hein? Pra você, Fifio Pra nós, né? Aí tem MC que já é mais chucro Já fala junto Vai, rela a mão E pá Tem, tem MC que fala junto Entendi Tem MC que tipo já No jeito dele se portar No palco O mano já Não gostou Ah, entendi Tem cara que bate na mão Tipo futebol Sabe quando o cara vai marcar assim? Bate na mão? É, eu ia bater na mão Eu acho que eu bateria na mão Acontece ele e questões, mano Já aconteceu com você De alguém encostar em você Se você não gostar? Pica alguém Ah, mano O cara tirou minha Minha toca três vezes Tirou sua toca? Três vezes Ah, mano Aí é papo de sair na mão Tá de brincadeira, mano Vai vendo como eu contornei Não sei o que Esse é o capaço Nem sei quem é o cara Mas é ativação Tirou minha toca três vezes Daqui a pouco vai querer ver a cabeça de baixo Ah Alguém aí, tá ligado? Ele deu a brecha, né? Foi, tirou três vezes Falou que ia ver a minha cabeça toda hora Pô É um manjador de cabeça É Caralho, você desenrolou Você desenrolou Você desenrolou É a brecha, né? Você tem que usar a arma do inimigo A seu favor Tem que ser a sua arma, né, Fifio?